Bom dia rapaziadinha, bom dia, bom dia. Então molecada, tamo aí encostado aí encostado aí no tal do jabuticabal aí pra fazer mais uma descarga. Graças a Deus aí veio tudo bem. Parei pra tomar um cafezinho só e o caminhão veio redondinho, filézinho mesmo com peso aí rende bem pra andar. Fiz com sete horas, sete horas alguma coisa mesmo parando pra descansar no geral, rodado sete horas, né? E agora tamo aqui aguardando o rapaz pra ir na balança pesar e tomar um café, certo? Cafézinho. Vou mostrar pra vocês como que é a vida do motorista e muitas vezes aqui onde eu tô aqui, né? Não tem lugar perto pra tomar café, mas não é só por isso também não eu saí de casa, trouxe uma bolacha, fiz um café lá e tal, vou aproveitar pra economizar um pouco, né? que a coisa anda complicada e vou tomar um cafezinho, quer ver? Hoje meu café vai ser cafezinho preto, um, ó, garrafinha cheia, certo? E uma bolachinha de água e sal. Tá meio fraco meu café, né? Mas tá beleza, tá de boa. O importante é não ficar de estômago vazio. Aí, mais tarde, acho que aqui, se Deus abençoar aí não vai dar o rolo que deu na última carga, né? De ficar aquele descarrega e não descarrega enfim, já ficou conversado já, mercadoria também veio diferente e eu acho que eu ia chegar e jogar no chão. Deus abençoar aí, nove, meia, dez horas aí eu tô vaziozinho um, um, aí correr atrás de alguma coisa, a região aqui é boa de frete mas eu não posso perder tempo porque eu tenho eu tenho outra carga pra fazer quinta-feira. Quinta-feira à tarde e à noite eu tenho que estar em Londrina certo? Então eu não posso ficar perdendo tempo se eu não achar nada durante o dia hoje aqui quinta-feira eu tenho que ir embora hoje à noite que quinta-feira eu tenho que estar em Londrina de manhã entendeu? Aí uns vão falar assim ah, Rony, mas não compensa ir vazio não compensa andar vazio compensa em algumas situações compensa se eu vou daqui pra ir lá chegar em Londrina e ficar lá parado aí não aí eu ficaria parado aqui esperando uma carga, né? um dia ou dois dias não, eu creio que não aconteça isso mas enfim se fosse pra eu ir pra ficar parado lá, não compensava mas como eu tenho frete lá pra quinta-feira pra carregar não compensa ficar aqui daí se eu ficar aqui eu não ganho nada e perco de lá então eu gasto quatrocentos reais a mais de diesel né? quinhentos reais de pedágio e tal e vou lá e carrego outra com tudo voltando vazio vai me sobrar aí sessenta por cento desse frete ainda entendeu? então compensa entendeu? mas vamos aí tomar um café e dar uma olhada no frete Brás mais tarde aí a gente volta a conversar aí dando notícias se eu conseguir alguma coisa se eu não conseguir se eu vou voltar vazio ou não beleza, galerinha? até mais aí e aí e aí